E aí galera, quem falará vem para a equipe 3 e vem hoje aqui com mais um vídeo né, vamos lá com mais um episódio aqui do Reflexo da Loucura, é isso mesmo, a sua série favorita, a minha série favorita, o Reflexo da Loucura. Vamos lá então, a gente né, esse episódio a gente vai tá capitulando aí a União Soviética, de certeza velho, de certeza aqui ó, eles tão quase capitulando né, eles controlam 18% dos pontos de vitória, eles vão capitular quando tiverem 15 ou menos, então é uma questão de tempo aí. É uma questão inteiramente de tempo, principalmente se a gente conseguir capitular não, é encolar aqui alguns desses aqui, ser melhor ainda, pegar aqui o Supply Hub, avançar para aqui um pouco mais no Cazaquistão também né, porque para quem não sabe a gente estava avançando muito bem no Cazaquistão e ainda estamos avançando muito bem no Cazaquistão. Vamos ver se a gente consegue colar essa, será? Vocês acham? Vocês acham que dá pessoal? Eu acho que pode dar, eu acho que pode dar. Nossa, isso já são os montes rurais? Isso aqui já são os rurais hein pessoal, a gente já tá nos rurais hein. E a capitão da União Soviética tá onde? Tá aqui em cima, no lugar mais escondidinho, no lugar mais... Esses caras são os ratos mesmo hein velho, juro. Mas pronto, eu também faria o mesmo né, no lugar mais seguro do meu país é para onde eu teria mudado a capital. Mas depois as tropas aqui embaixo ficam... fica complicado para elas poderem receber suprimento hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegando aí as cidades deles né, e capturar eles o mais rápido possível. Malásia capitulou, eu não tive nada a ver com isso né, então vai ficar para quem conseguir aí. Ah só isso aqui. Vai ficar para quem pegar aqui é o Japão no caso. Vamos passar assim muito, não sei o que, ok vai. Pegou tudo já Japão, pegou tudo menos Timor Português, eles vão ficar independentes ali. Vão ficar independentes aqui. Exato. Mas o Japão pegou aí ó, é o que eu digo pessoal, olha o Japão, o Japão já se expandiu muito. Ó tá na Índia, tá aqui, tá aqui, tá ligado? É o que eu digo, desta guerra já tem muitos impérios ficando grandes. O meu, o do Japão, o do Reino Unido, o da França. Mas, é o seguinte pessoal, depois da guerra, nossa gente, ó, a gente conseguiu encolar. Depois da guerra, os impérios vão ficar bem mais fortes ainda. E os impérios vão ser estes aqui ó, império espanhol, império britânico, França, Japão e China de Xing. Vai ser, a gente esteve vendo aí também uma participação aí da Grécia, da Burma e do Reino da Boemia. A Burma também já ficou bem maior. Ó, a gente tá vendo aí a participação de alguns países inesperados aí, no cenário da guerra, né velho. Então, pode ter impérios inesperados aí. Pode ter impérios que a gente nem sonhava que podiam ser impérios, mas estão sendo. Por exemplo, ó, um grande exemplo disso é aqui o Nepal, que anexou aqui, né, ajudou e ajudou muito bem aí nos conflitos aqui desta área. E já tá, olha, já tá bem grande, velho, tá ligado? E eles se chamam, e se chamam muito bem, Império da Himalaya, tá ligado? Então, então, tá ligado? Tudo aí... E a facção agradece, né, eu agradeço, a facção agradece aí a ajuda que eles proporcionaram aí, né, no conflito e no esforço de guerra, né, velho. A gente tem que dar crédito onde crédito é devido. Vamos aqui então, né, pessoal. Vamos subir nos Urais aí e vamos começar a pegar mais cidades russas pra capturar eles o mais rápido possível. É, vamos tentar capturar essa aí. Tentar encolar ela. Ah, velho. A confederação alpina declarou guerra na França. Pra que a confederação alpina? Pra que? Isso é uma União Europeia? Nossa, a gente pode ter um conflito interno entre as nossas facções. Nossa, a gente pode ter um conflito interno entre as nossas facções. A gente pode ter um conflito interno entre as nossas facções, pessoal. Ai, ai. Não me diga que até a Segunda Guerra Mundial vai virar a terceira na mesma hora e... Quer dizer, ainda vai continuar sendo a Segunda Guerra Mundial, só que vai ficar muito maior. Nossa, aí aconteceu isso mesmo, velho. A gente tá tendo um conflito. Mas eu não tô em guerra com eles e eu nem vou entrar em guerra com eles, velho. Eu não quero nem saber, velho. Eu quero acabar aqui esse conflito. Me preparar um pouco pro próximo conflito. Que já é... já tá acontecendo, né. É, pessoal. A Segunda Guerra Mundial acabou de se intensificar ainda mais, velho. A gente acabou de ter uma guerra civil interna entre as nossas facções aí. Houve um conflito de interesses aí. E parece que... né. A Confederação Opina tá querendo aí alguma justificativa. Nossa, tá tendo muitas tretas aí. Mas eu, velho, eu não vou entrar nesse conflito aí não, velho. Eu tô de boa com a Confederação Opina. A França não esteve ajudando a gente assim tanto pra gente ter tanta lealdade com eles, né. Tudo bem que a França é aliada, né, velho. Mas é aliado só, né. E é aliado... e não é aliado aliada. É aliado por necessidade, né, velho. Eles precisam da gente, a gente precisa deles e a gente se aliou. Assim de facílimo. Né? Né? Vamos ter calma, né, pessoal. Bem. Opa, isso aqui a gente precisa. Mas, tá ligado? A gente... Se a França tivesse... Imagina, se a gente tivesse quase morrendo aí em alguma... Em algum cenário aí. E a França viesse, tivéssemos salvado aí... Da nossa derrota certa, a gente provavelmente, né, teria aí... A gente muito provavelmente teria, né... Ele entraria agora em conflito no lado deles aí, ajudando eles. Mas... Tendo em conta que eu preciso do território deles também... E que eles não me fizeram nenhum tipo de ajuda... Até agora... Provavelmente o que vai acontecer é que eu vou declarar contra eles na próxima aí. Mas é esse aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, esse burro aqui capitulou de novo. E aqui, velho. E aqui. Aqui a gente tem que... Tem que capitular esses caras aqui, né, velho. Os caras aqui também, esqueci deles. A gente tem que capitular eles também. Poder acabar com isso aqui e reposicionar as nossas tropas aqui... Na fronteira com a União Soviética. Bem, pega aqui essa cidade também. União Soviética. Autosaving. Ó, a União Soviética tá quase, quase, quase... Quase capitulando, hein, pessoal? Mas algumas cidades, ó... Tem essa cidade aqui, essa aqui, essa aqui... Que a gente vai pegar agora também. Mais algumas cidadezinhas e eles já vão pro caramba, hein. Vai que os aliados deles defendendo eles. Não sei pra que também, né, velho. Olha o União Soviética que capitulou. E a facção deles também, inteira. Nossa, pessoal. A gente acabou com a quarta internacional. Finalmente, velho. Bem, vamos começar a fantochada, hein. Fantoche, fantoche. Fantoche, fantoche, fantoche. Fantoche, fantoche, fantoche. Fantoche, fantoche, fantoche. Fantoche, fantoche, fantoche. Vai ter muita gente pegando... É. Isso aqui vai ser uma batalha de demandas, hein. Reino Unido, você não acha que você tá um pouquinho abusado aí? Você também, França. A gente é o que teve mais participação, então a gente merece mais, né, velho. O que mais que tem? Deixa eu ver. Tem lá pra Ásia também. Na África tem muito. Mas vamos tratar do cenário da Europa aqui primeiro. Vamos tratar do cenário da Europa, pessoal. Deixa eu ver aqui o dos aliados eles têm aqui. Ah, também tinha aqui... Não. Não tem nada aqui. Tinha aqui, já deu o que tinha pra dar. É, a gente... Vamos tratar da Europa primeiro. Pegar esse aqui tudo pra baixo. Parem de fazer demandas, né, pessoal. Deixa eu fazer o que eu quero, né, velho. Nossa, tem muitos lugares aí. Isso é uma guerra de demandas, hein, pessoal. Tem uns lugares baratinhos aqui que eles estão pegando também. Tentando fazer um fantoche ali sem o ver, né, velho. Não. Tem alguns que eles já desistem aqui de fazer. Oh, 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 olha, 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 olha. Olha, olha. Ixi, a gente vai ter que tirar alguns aí. Nossa, a gente vai ter que tirar alguns mesmo. T ô, ixi, a gente vai ter que tirar, ó. Ah, mexi, a gente vai ter que tirar alguns. Filhos da mãe, velho. O conflito de interesses pós-guerra é o que causa as guerras futuras. Não digo mais nada. Fica assim. Perme. O que é Perme, velho? Mongólia. Como é que esses caras pegaram tanta coisa, velho? Vocês não fizeram... Não, África. Tem como pegar alguma coisa ou não? Não fizeram isso. O que é Perme? Perme tá onde? Não, pegar Perme então. Não. Ah, a gente já tá querendo Perme. Ok. Ah, o Zurai já tá pedindo. Ok. Vamos vazer só as nossas demandas. Não, não dá também. Não dá também. Ai, vamos ter que tirar aqui? Sério? Toma. Ok. Ok. Ok, a gente tá com 8. Que não dá pra fazer nada, né? Muito sinceramente. E os barcos. Os barquinhos. Vou pegar os barcos da Estônia. E... Reparações de guerra. Já tá. A quarta internacional foi derrotada, pessoal. Eu não gostei. É da conferência de paz. Tá muito ruim. Eles pegaram muito. Fizeram muito pouco porque eles pegaram. Foram recompensados enormemente. Tendo em conta que eles não fizeram assim tanto. Mas pronto. Eu também não vi se eles... Eu não vi muito bem onde é que eles participaram nessa guerra. Né? Então eu não posso falar muito também. Nossa, a gente tá sem ferro. América. Pum. Nossa, que nojo, velho. O que que aconteceu, velho? Reich Comissariat Rússia. Nossa. O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Ah, e a quarta internacional ainda... A União Soviética ainda existe, velho. Rússia Francesa. Federação Russa. Ficou independente. O Império Britânico anexou um monte de merda diretamente aqui. Que eu não entendo nada. Nossa, isso ficou um border gore, pessoal. Que eu não entendo. Isso ficou um border gore que eu não entendo. Ahn... Mas pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos tra... Quem é que a gente tá inimigo agora? É. Só a China aqui. Vamos mandar então, né? As nossas divisões pra aqui. Pra acabar com a China, talvez a gente consegue... Resolver esse border gore ou então aumentar ele. É o único que dá pra fazer. Ahn... E essas aqui... Calma, a gente tá em guerra com mais alguém que tá em outro lado. Na África. Tem algum... Não sei como é que a gente vai ir pra África. Não sei mesmo. Mas é isso. Calma aí. Vamos pôr todas as nossas 127 divisões... Os nossos... 1 milhão 440 mil homens... Pra China. Pra tratar aqui do assunto, né? Vamos tudo pra lá. Nossa, pessoal. Mas olha pra isso. Meu Deus. Meu Deus. Não entendo nada. Não entendo nada. Merica, me dá mais aço aí que eu ainda... Mano, é que sei aqui dos meus... O que eu disse, pessoal. Grandes impérios vão ser disto. E o Império Britânico tá muito, muito, muito forte, hein? Porque eles anexaram diretamente vários estados aí. Fizeram alguns fantoches, mas... Pronto. A gente vai saber mesmo aqui quando a gente acabar a Lika. Com a situação ali da China. Aí a gente vai conseguir resolver principalmente a questão aqui na Europa. Porque a questão aqui na Europa tá complicada. Na Rússia, pronto. Na Rússia a gente tá mais ou menos acostumado a ver a Rússia toda dividida, né? Aqui no Heads of Iron. New Order e tudo mais. Mais ou menos que acostumou a gente a ver a Rússia assim. Mas a gente tem que ver que é o problema aqui na... Né? Acabar ali com a China. Esse episódio eu acho que a gente não deve conseguir acabar com a China. Mas no próximo é provável. A gente tem muitos fantoches também, hein, pessoal? Olha aqui. Muitos, muitos fantoches a gente tem. A gente não tem uma presença muito forte na África. Isso me preocupou um pouco, mas pronto. Anexar aqui. Também. É bom ir anexando assim em alguns países de vez em quando, que assim tira eles do mapa e o jogo vai ligeiramente de ente e ente mais rápido. Bem. Tá todo mundo indo pra lá. Onde tem que ir. Vamos pesquisando aqui os tanques melhorados. Porque a próxima guerra vai ser o nosso círculo de aliados e fantoches contra a França, a Inglaterra e não sei o que. Não sei quem declarou a guerra e não sei o que. Acho que foi a Inglaterra na Polônia. É. Se juntar a União Europeia. É, a Confederação Alpina tá tomando um pau, né, dos nossos aliados. Um pau mesmo, velho. Eu não entendo como é que é nessa timeline aqui, de alguma forma, o Reich Alemão... NSDAP e tudo, pessoal. O Reich Alemão, de alguma forma, surgiu. Com uma bandeira bem estranha. E com um líder que eu nunca vi, eu nem me lembro, pra falar bem a verdade. A Bélgica mudou aí de ideologia. Muitas coisas estão acontecendo aqui no Reflexo da Loucura, pessoal. Mas no final das contas é isso que isso aqui é, né. É o Reflexo da Loucura. E a gente não tem visto nada dos aviões. E dos barcos também não tem visto muito. Começar a fazer barcos melhores. Porque a gente tem que se preparar desde já pra próxima grande guerra aí, né. Mas pronto, a gente tem o Fantoche aí da Rússia. A gente já tem 16 divisões, tá fazendo mais divisões aí, não sei o quê. A gente tem a Federação Rússia também, que é um país independente que a gente vai ter que acabar com eles depois. Pra unificar a nossa Rússia aí. Tem a República de Come. Não tô entendendo nada, pessoal. Não tô entendendo nada. Bem. Ó, só aqui nesse aqui tem... Quatro... Três... Quatro países, velho. Só aqui nesse negócio, ó. Cê tá doido. Cê tá doido. Bem, as nossas divisões... Tão indo lá pra China. Tão indo lá. Só nesse episódio elas não vão conseguir chegar na China. Então a gente vai ter que fazer um... Né. Anexar aí algumas coisitas. Mais hastearia, por favor. Deixa eu ver aqui onde é que tem aço aqui. Nossa, tem muito pouco aço aqui na Polônia, velho. É, vamos esperar ganhar poder político pra isso. O Japão quer dar coisas? Ok. Pode dar aí coisas. É, calma. A gente tem opções... Pra poder aumentar aqui as nossas reservas. Eu sei o que. Espera aqui. Ah, fazer um fantoche por enquanto. É, mais oito no país vasco. Pra nada. Se quer, é. Expandir isso pra gente não tá comprando nos Estados Unidos, né? Depois que também quando a gente anexar tudo que é fantoche nosso, que a gente vai ser um império bem forte e grande, né? Mas até lá é isso que a gente tem. E aqui o nosso fantoche ainda é mais pequenininha. Já tem sete divisões, já tá pouco a pouco. Todos os nossos fantoches, véi, tão se virando muito bem aí, tão dando o seu jeito de poder contribuir de algum jeito, de alguma forma aqui pro conflito. em que a gente se encontra, né? Relembrando que essa índia é toda nossa, pessoal. Essa índia aqui, ó, azulzinha é nossa. Essa aqui também. O Tibete aqui, todo OP. Nossa, eu pus um monte de coisa neles mesmo assim. Mesmo com isso tudo, o suprimento tá baixo. que também tá cheio de gente aí, né? Ok, já ficou melhorzinho. Ok, já ficou melhorzinho. Ficou melhorzinho já. Com outro Supply Hub aqui, não sei o quê. E a Mongólia. Fantosche também, né? Não, ficou independente só. Cazaquistão. Tem independente também. Esse aqui é fantoche nosso, é Alash Orda. Tem um país aqui que foi só absolvido, nem foi feito fantoche nem nada. É, o Império Britânico, tudo que ele pegou, ele fez... Coiso, né? Fez. Anexou logo. Eu tô com medo dos nossos futuros inimigos aí. Nomeadamente a... Inglaterra e tudo mais. Vamos começar a encher aqui de bunker, porque esse aqui vai ser a nossa... A nossa base na Ásia vai ser aqui, ó. Vai ser o Tibete. Essa é a nossa base na Ásia. Depois a gente tem que acabar com a outra parte do Tibete, também vai expandir a nossa base na Ásia. E o Butão aqui também. E o Bangladesh, pra gente ter uma ligação aqui. É, o Bangladesh e o Paquistão estão em guerra até agora, né, velho? Só os dois. Eles não estão na guerra mundial, mas eles estão em guerra um com o outro. Nenhum deles escolheu um lado, só estão em guerra um com o outro até agora e... É mais ou menos aquela guerra que eles só falam que estão em guerra e já tá, né? Não fazem muita coisa. Muita coisa. Mas aí, pessoal, vamos fazer o seguinte. O episódio já tá aqui com 25 minutos. As nossas divisões ainda não chegaram na China, mas já estão mais perto, já estão aqui na Índia. E algumas estão no Pacífico vindo daqui, outras estão vindo daqui, ó. Mas é isso aí, pessoal. Vou fazer o seguinte. No próximo episódio a gente já deve estar chegando aí na China. O mundo agora tá assim todo... Com as fronteiras muito, né? Mas pronto, a gente... Assim que a gente capturar a China, que eu acho que vai ser aí no próximo episódio, ou se não for, vai ser no próximo depois desse, a gente... Né? A gente já vai ter mais uma chance aí de poder consertar o mundo um pouco mais. Mas é isso aí. Nossa! Os Estados Unidos devolveu o território pro México católico. Pra quê, Estados Unidos? Pra quê? Ah, e eles se aliaram com o Canadá. Tem outra facção aí. Pra quê, Estados Unidos? Pra quê que se devolveu? Mas eles têm a Colômbia inteira, Estados Unidos. Então pronto. Tem mais um estado, né? Tem que adicionar mais uma estrela aí. Mas é isso aí, pessoal. Vou fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou, fui! Fui!